Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai, hoje tenho aqui esta lança de rega oferecida pela galeria de bonsai, uma lança de rega e para que serve esta lança de rega? Obviamente que tem a ver com a saída da água por estes orifícios muito mais fininhos em que a água sai em forma de chuva, um leque diferenciado, isto faz com que ao regarmos o substrato não saia não é? E por isso quem tem muitas árvores e tem que regar com alguma frequência acaba por ser um objeto interessante e prático Ora bem, então a galeria do bonsai ofereceu-me esta lança de rega que tem uma chave aqui para abrir e fechar Vamos então aplicá-la na mangueira Para isso vou utilizar aqui esta mangueira Vou cortar esta mangueira Eu se arranjo aqui uma faca Vou cortar até mesmo com esta Vou cortar aqui um bocadinho da mangueira E vocês vão perceber porque Está feito Vou aproveitar agora aqui um bocadinho Só limpar aqui isto num instante Bem, eu cortei esta mangueira para que eu possa tirar, remover esta lança com mais facilidade Por isso cortei por aqui Vou aplicar a lança de rega nesta parte Atenção que esta lança de rega dá para remover E alterarmos aqui o crivo Pronto, está feito Ok Então vamos Para colocarmos a mangueira Vamos precisar de umas braçadeiras Vou colocar duas braçadeiras Aqui e aqui E agora preciso de Um machado de fendas Aqui assim A chá de fendas Agora vamos introduzir A lança de rega Muito bem Vamos colocar aqui já Uma Graçadeira E Vou pôr duas E colocar duas E colocar duas braçadeiras Podiam ter uma Está aqui um bocadinho mais afastada A mangueira A mangueira que tenho aqui é uma mangueira de maia Está E está Está feito E agora vamos A outra ponta da mangueira Vou colocar aqui Outra ponta da mangueira E temos de fazer A conexão Por isso vamos Colocar este Adaptador Aqui Este adaptador aqui Na ponta Está feito E agora Esta união Para juntarmos E podermos Tirar Quando necessitarmos A lança De rega Vamos aproveitar Vamos experimentar Deixo já Aqui Estas imagens Espero que tenham gostado Inscreva-me no canal Dê um gosto Um abraço E até o próximo vídeo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma